Hoje vai ser mais um daqueles vídeos onde eu coloco o microfone para gravar, não vai ter cortes na edição, eu só vou colocar uma gameplay de fundo, tem que ser um negócio bem mais tranquilo, mais natural. Como eu já falei várias vezes, eu gosto de fazer esses vídeos e quando vocês me mandam comentários ou respondem que às vezes sentem mais naturalidade, que eu já ouvi até de alguns inscritos falando que se sentem, que estão conversando com um amigo, isso é o fundamento desses tipos de vídeo aqui. Além de, claro, eu expor a minha opinião de uma forma um pouco mais liberal, eu diria, em alguns aspectos. E não vai ser diferente nesse vídeo, hoje a gente vai conversar a respeito da situação atual do Apex. Eu fiz um vídeo há mais ou menos um mês atrás, um pouco antes do evento da Teoria do Caos ficar disponível, falando das boas coisas do Apex. Comentando que o Apex estava numa posição muito boa, que o jogo tem atingido um número legal de pessoas, até aquelas pessoas que por algum motivo ou em algum momento abandonaram o Apex, essas pessoas estavam voltando. E eu queria muito continuar com essa opinião, mas devido a algumas coisas que eu vi na prática e o que tem acontecido comigo e do feedback de vocês, os inscritos aqui do canal, eu fico um pouco preocupado. Porque assim, entrou o novo evento, o evento da Teoria do Caos, e desde então o Apex não tem entregado partidas decentes, partidas de boa qualidade para os jogadores e a experiência tem sido de má a pior. E para não ficar só nas minhas palavras, só no meu achismo, só na minha opinião, a gente pode lembrar de algumas ocorrências também que evidenciam um pouco mais essa questão ou essa situação. Como por exemplo, o evento foi numa terça-feira, assim como todos os eventos novos começam numa terça-feira, menos de uma semana que o evento foi lançado, eles já tiveram que lançar uma atualização ali e mais em seguida um patch de cliente. Não satisfeito, na última terça-feira nós também, na última terça-feira não, desculpa, na última segunda-feira, que foi a segunda do dia 29, nós tivemos mais um patch de cliente para corrigir servidor e crashes. Eles mandaram, no mínimo, umas 5 atualizações junto com a atualização do novo evento, e o game tem ficado de uma forma muito complicada, porque está caindo, está travando, o aplicativo está fechando. Por reporte de algumas pessoas também que jogam ranqueado, está meio complicado jogar ranked, porque está tendo aquele problema de lentidão. Até muitas das vezes acontece um Frozen Match, ou você não consegue sair do lugar, ou às vezes fica estático numa tela, principalmente quando você vai iniciar as partidas. Está complicada a situação atual do Apex. Esse vídeo é para a gente debater um pouco dessa questão e o porquê que isso me preocupa em partes. Porque se você é fã do Apex, você joga o game desde o lançamento, você se recorda do que levou algumas pessoas, quais eram as atitudes da empresa, ou o que o jogo entregou, quais eram as ações ou falta de ações que fizeram com que esse jogo fosse deixado para trás por algumas pessoas. Que é o que está se repetindo agora. A falta de manutenção, a falta de comunicação, em relação à comunicação, eu acho que a Respawn deixa um pouco a desejar, se comparado com algumas outras empresas. Comunicação que eu falo é no sentido do porquê que está acontecendo tal coisa, porquê que a gente está tendo esses problemas de servidor, porquê que está fechando o aplicativo, isso no console, no PC, eu não vou entrar em detalhe, porque eu não tenho propriedade para falar, mas eu sei que no Xbox, independente da versão do Xbox e no PS4, ou a versão normal, ou a versão Pro do PS4, está acontecendo isso. E se felizmente essa péssima experiência atual do Apex está acontecendo com você como uma novidade agora, sinta-se por feliz, porque desde que o Apex foi lançado, pelo menos umas três vezes na semana eu recebo comentários, eu recebo até e-mail, cara, de pessoal meio desesperado, falando que não consegue jogar, que está dando um erro tal, que voltou o problema do erro 104, o erro 100 e alguma coisa, sei lá qual é o número, sempre teve esses problemas no Apex. A boa notícia para confortar algumas pessoas que passaram por isso é que, da época que eu gravava o Call of Duty, independente do COD, seja ele o Black Ops 3, o Modern Warfare 3, enfim, o Infinity Warfare, e todo ano acontecia isso com algumas pessoas. Então, assim, infelizmente é um processo natural esses problemas de servidor, entende? Não há muito que a gente pode fazer. O problema é que parece que saiu do controle, eles trouxeram uma atualização, que foi a atualização do evento da Teoria do Caos, e desde então o Apex tem ficado de uma forma muito ruim, cara. Para mim, como criador de conteúdo e como jogador também, eu consigo ver isso no jogo. O exemplo foi o que aconteceu comigo nessa última madrugada, né? Na verdade não era bem madrugada, era meia-noite e meia, eu sei que é um horário que muita gente está jogando, acho que é o horário que mais enche as salas do Apex, e mesmo assim eu notei que estava um número baixo de pessoas, né? Quando eu falo baixo de pessoas, é que havia bastante fila para se encontrar a partida. E tanto em fórum, eu vejo o pessoal reclamando no Twitter, no Reddit, enfim, em várias comunidades, cara, muitas pessoas reclamando e falando que foram para outros jogos ou que voltaram para outros jogos, porque o Apex não está dando mais para se jogar. Isso me deixa muito chateado, porque é algo que a gente vê acontecendo e também, como eu falei, aconteceu comigo, né? Essa questão de ficar tomando um pouco de tempo para você achar sala. Isso em servidor de fora, eu fico imaginando o pessoal que ainda é teimoso e fica jogando no servidor BR, né? O tanto que esse pessoal tem que ficar esperando um vídeo, um mundo dos que não se acha mais sala. E para agravar ainda mais a situação, a gente tem um outro problema, né? Fora a demora dos servidores, a demora para achar sala e tudo mais, que é quando o aplicativo trava, ou no console, enfim, seja lá qual é o console. Comigo aconteceu em duas horas de jogo, não uma, nem duas, mas quatro vezes, cara. Imagina, em duas horinhas de jogo, cada partida ali demora por volta de 13 a 15 minutos. Imagina nesse tempo, dentro desse tempo, quatro vezes o seu aplicativo travar, ou o seu game travar, enfim. Foi quando eu desliguei o game e fui jogar emulador de Playstation 2, cara. Para ser mais preciso, fui jogar Yu-Gi-Oh! Era, sei lá, um pouco mais de meia-noite. Olha aonde chegamos, a que ponto nós chegamos, senhoras e senhores. Então, assim, brincadeiras à parte, é um pouco triste. Na verdade, não é um pouco triste, é bastante triste, porque isso vai ser munição para o pessoal um pouco mais impaciente. Meter o dedo no game, né? Falar mal do game. E com toda razão, não dá para você argumentar com alguns fatos. O problema é que hoje no Apex acontecem algumas coisas que deixam a experiência muito chata. Seja você jogando com amigos, seja você jogando solo, mas ainda você jogando solo, a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque a gente já falou demais sobre a experiência solo. Assim, não está dando para correr para lugar nenhum. Não importa muito o que você faça, a experiência do Apex hoje não está lá, as melhores coisas. Não é mais tão divertido assim. E eu não falo por mim, não é só pelo achismo meu, ou porque aconteceu comigo, ou aconteceu de o game me travar quatro vezes, mas apenas em um dia. Eu estou levando em consideração muito o senso comum e da opinião de vocês também, dos e-mails que muitas pessoas mandam para mim, até mensagem no Instagram. Lá é explícito, eu deixo no meu perfil, lá na bio, que é a minha conta pessoal, que nada de Apex vai ser postado lá. Se é coisa de Apex, eu não posto de partida nem nada, eu posto uma fotinha ou outra da minha caneca do Mirage, do livro do Apex, enfim, é algo mais pessoal meu. E tem pessoas que na hora do desespero não conseguem recorrer a outra forma, mas mandam mensagem, eu mando no comentário falando para eu entrar em contato com a Overspawn, tentar falar com a EA, porque eu sou influente. Cara, não é assim que funciona, eu não sou influente, entende? Eu não tenho nenhum tipo de ligação direta com a EA ou com a Overspawn. O máximo que eu posso fazer é um vídeo dando a minha opinião, igual esse vídeo aqui, um pouco que insatisfeito com a situação atual, e refletindo também o sentimento de muitos. Porque é um jogo que tem um potencial, o que mais corta o Apex, o que me incomodou pela obra, não pelo estúdio, porque do estúdio eu já falei diversas vezes aqui, mas pela obra que o jogo veio com uma oportunidade muito boa, e eles perderam essa oportunidade, foi onde muitas pessoas abandonaram o Apex. Quando nos últimos meses, para falar nas últimas duas temporadas, o Apex começou a fazer um barulho bem legal, aí eles entregaram uma atualização que veio para, infelizmente, deixar o jogo com uma experiência muito ruim, até para as pessoas que são mais apaixonadas pelo game, até o pessoal que tem um pouco mais de paciência com o Apex, está abandonando, né? Coisa que eu não queria ouvir ou não queria ver isso acontecendo. O vídeo, propriamente, no servidor de fora. Um dos motivos pelo qual eu sempre joguei no servidor de fora, é que sempre achava sala, né? Diferente do servidor nosso, o servidor de São Paulo. O que já não está tão assim, mesmo em alguns horários que eu sei que tem uma galera jogando em massa, ou que, teoricamente, era para ter pessoas jogando Apex, você já encontra uma filinha, você já tem ali uma espera de quase um minuto, às vezes até passa de um minuto, que, como eu falei, é um pouco surpreendente, levando em consideração a escolha do servidor. E isso, claro, como já dito, é reflexo da falta de um bom gerenciamento, da falta de boas atualizações. Eles mandaram quase cinco atualizações, ou se não cinco atualizações, dentro desse período de início de março até agora. E, ao que parece, esses updates vieram mais para piorar do que ajudar. E eu não vou nem entrar muito em mérito na questão dos bugs que foram possíveis da galera descobrir. Como, por exemplo, a Ultimate da Watson, não tancar mais ou não interferir na Ultimate da Horizon. Também é um bug, é outras coisas que vieram também. Com esse problema vieram outros problemas, que eu não vou ficar entrando muito em mérito aqui. Eu acho que é legal a gente focar só na experiência e na qualidade das partidas. E o quanto isso é preocupante, se porventura esse problema não for revertido logo, ou quase que urgente. Porque a gente já viu essa novela acontecer, já vimos esse cenário acontecer dentro do Apex, que foi mais ou menos em maio de 2019, quando eles perderam muitos jogadores. O Apex perdeu muitos jogadores. Não adiantou soltar a primeira temporada, nem segunda, nem terceira. O jogo começou a engatilhar de novo e ficar um pouco mais impactante. Depois da sexta e sétima temporada, eles estavam começando a criar uma bela de uma oportunidade, até porque o Apex, a marca do Apex e a marca da Respawn, eles fizeram boas parcerias, não só com a China e tal, mas também algumas coisas vão chegar aí em breve e vocês vão ficar sabendo. Recentemente a Monster também se juntou ao time de sponsors do Apex. E tá essa situação atual que faz com que tudo isso seja melado ou estragado pela péssima experiência que o jogo infelizmente está entregando no atual momento. Beleza? Então essa é a minha opinião, que muitos me perguntaram, muita gente me pediu para falar a respeito da situação atual do Apex. Eu também não isento o pessoal do Switch, porque eles estão tendo sim alguns problemas. Inclusive esse último patch de cliente foi um pouco maior para a galera do Switch, ou o arquivo do Switch foi um pouco maior. Eu sei que o pessoal do Switch também está passando por algumas instabilidades, então para eles é até mais complicado e também fica mais feio para a Respawn, porque eles chegaram agora e já estão tendo aquela péssima primeira impressão. E a gente não pode esquecer que a primeira impressão é a que fica. Agradeço a você, a gente não pode esquecer. E a gente não pode esquecer. Obrigado.